Não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando na Alemanha um abaixo-assinado que inclusive já tem milhares de assinaturas pedindo para boicotar o Brasil. Qual o motivo desse abaixo-assinado? É sobre isso que irei falar hoje. Então recomendo que você assista o vídeo até o minuto final para depois comentar o seu ponto de vista em relação ao assunto. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe Dedeus e este é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Antes é claro, eu só quero pedir um minutinho da preciosa atenção de cada um, principalmente daquela galera que assim como eu é apaixonado em jogos de guerra para falar sobre World of Warships que está apoiando e patrocinando o canal. O World of Warships é o melhor jogo de batalha naval onde você pode comandar os mais épicos navios de guerra que marcaram a história. São vários encuraçados porta-aviões e navios de combate de dez nações diferentes para você jogar com os seus amigos pelo modo online. No World of Warships, você vai encontrar um cenário rico em detalhes e efeitos climáticos que tornam a sua experiência ainda mais emocionante. São mais de 30 milhões de jogadores espalhados pelo mundo. Mostre que tem boa pontaria e uma ótima estratégia para vencer seus adversários. Volte no tempo para reviver as mais fascinantes batalhas navais da história. E tem mais, muito em breve o World of Warships vai trazer os mais letais caçadores dos oceanos, os lendários submarinos. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? O jogo é totalmente gratuito e você pode baixar agora mesmo para jogar no seu computador ou notebook clicando no primeiro link que está disponível na descrição deste vídeo. E pra você que é inscrito do canal, o World of Warships tem mais uma surpresa. Assim que você baixar o jogo pelo link disponível aqui embaixo na descrição e criar sua conta direitinho, você vai usar o código promocional READY FOR BATTLE 2020 e logo de cara você vai ganhar sete dias de conta prêmio, 700 dobrões, um milhão de créditos para você usar do jeito que você quiser, mais o navio USS Charleston com a camuflagem inspirada na bandeira dos Estados Unidos e mais o navio Isshisute, ou seja, o jogo além de ser bom, é grátis e você pode ganhar prêmios, pode se divertir com os seus amigos jogando pelo modo online sem sair de casa. Então, o que você está esperando para ser o mais novo rei dos mares no World of Warships? Já tem certo tempo que a nossa floresta amazônica vem sendo usada como palanque por ativistas, ONGs e políticos internacionais. Emmanuel Macron e Greta foram bons exemplos disso. A floresta amazônica, grande parte que nos pertence, tem riquezas imensuráveis que se administradas de maneira correta poderia ajudar e muito o nosso país em diversos setores. A floresta amazônica antes de ser do mundo, ela é do Brasil, então cabe a nós, independente do posicionamento político de cada um, preservar a nossa floresta. Isso é uma missão dos brasileiros e não de outros países. Tem uma ONG alemã chamada Compact com sede lá em Berlim que está promovendo um boicote contra o Brasil a favor da preservação da floresta amazônica. A Compact criou no dia 9 de junho um abaixo-assinado pedindo para que três dos cinco maiores varejistas da Europa pare de vender seus produtos ao Brasil. Esse abaixo-assinado que está ocorrendo na Alemanha é direcionado a três empresas varejistas, Lidio, Adeca e Audinord. A ONG Compact também afirmou que outras duas grandes empresas alemãs já aderiram à iniciativa de redes britânicas que, no mês passado, ameaçaram o Congresso Nacional, de forma de carta aberta, boicotar outros produtos brasileiros. Esse abaixo-assinado que até o momento tem 367.415 assinaturas é contra um projeto de lei que prevê a regularização fundiária dos imóveis da União, incluindo assentamentos sem vistoria prévia em áreas com até seis módulos fiscais e ocupadas até julho de 2008. De um lado, nós temos a categoria que alega que o projeto diminui a burocracia na concessão de títulos a agricultores que poderiam produzir mais, com mais acesso a crédito. Do outro lado, temos a categoria que critica, argumentando que esse projeto premiaria quem invadiu e derrubou florestas ilegalmente em áreas públicas e possibilita também que desmatadores se tornem proprietários de áreas ocupadas ilegalmente. Isso seria um incentivo à destruição de novas áreas da floresta amazônica. De acordo com a ONG Compact, se essas três empresas alemãs varejistas aceitarem o boicote e o abaixo-assinado, fechará 70% do mercado vagirista alemão aos brasileiros. Isso é apenas uma forma, segundo a ONG, de pressionar o governo brasileiro para tirar não só esse projeto de lei da pauta, mas também para descartá-lo por completo. Mas eu quero saber a opinião de cada um de vocês a respeito do assunto. Os alemães estão certos em querer boicotar o mercado brasileiro? Estão errados? Há outra forma de pressionar o governo brasileiro? Eles têm esse direito? Comente o seu ponto de vista aqui. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho da descrição. E o mais importante, não se esqueça de baixar o World of Warships. Fiquem todos com Deus e até mais!